Boa noite, estamos aqui diretamente da nova sede da loja Fortilar Estamos aqui com o seu Everaldo, que é o grande presaiba aqui da região midona da Fortilar Senhor Everaldo, o que representa e qual a história da Fortilar aqui pra você? Olha, primeiro é um prazer receber você aqui A nossa história da Fortilar nasceu em 2003 Começamos em Lago da Pedra Graças a Deus, tudo deu certo Quando já em 2006 nós abrimos a primeira filial, nossa em Lagoa Grande, Maranhão E quando foi em 2008 já abrimos a terceira, em Esperantinópolis Daí São Roberto, aqui que hoje estamos inaugurando um prédio próprio Graças a Deus, nossa clientela, nosso gerente, que trabalha muito bem Soube conquistar nosso cliente Foi a quarta loja, 2010 Daí pra cá a gente abrimos São Raimundo E posteriormente Itaipava do Gragaú Hoje nós estamos inaugurando um prédio próprio aqui em São Roberto Com muita satisfação, alegria, honra de poder contar com nossos clientes Amigos, um culto de celebração, agradecimento a Deus E quero te dizer que assim, é uma honra pra nós poder contar com o povo de São Roberto Com você, com todos os amigos presentes aqui nesse grande culto de inauguração E dizer que a Nova Fortilar, ela só tá no começo Agora dia 17 de maio, ela vai fazer 15 anos 15 anos de muita luta, junto com nossos clientes Trabalhadores, clientes honestos, trabalhando pra honrar seu compromisso E é isso que a gente espera vencer continuamente Todos os dias, juntamente com nossos clientes, nossos amigos Trazer o melhor que há de móveis eletrodomésticos pra nossa região